Após divulgar um vídeo nas redes sociais dizendo que iria pedir a cassação do prefeito Marco Antônio Junqueira, a nossa equipe de jornalismo procurou pelo vereador Diego de Oliveira, para que ele pudesse explicar à população caratinguense o porquê deste pedido e quais as medidas serão tomadas. Com todo respeito que nós temos ao presidente, ele não tem furtado de estar sempre ali, independente se é oposição ou situação, eu tenho sempre que elogiá-lo, mas também como eu entrei somente ontem e hoje aqui ele me mostrou uma fundamentação do jurídico aqui, alegando que não é viável o meu pedido. Só que nas argumentações eles falam que a questão do crime de responsabilidade tem que ser julgado no Poder Judiciário. Isso a gente entende, eu já sei disso. Eu simplesmente quis argumentar que o prefeito cometeu crime de responsabilidade, como também cometeu infração político-administrativa. E na questão da infração política-administrativa, o campo legal de se tomar as providências é na Câmara Municipal através da cassação. Eu fundamentei isso aí também, mostrei a lei, mostrei lá na Constituição Federal que ele comete o crime de responsabilidade, só que para a Câmara Municipal eu solicitei a apuração das infrações político-administrativas. E no documento que ele me concedeu, para justificar a não aceitação do meu pedido, ele fala da questão do crime, mostra até uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, alegando que a Câmara Municipal não é competente. Isso, claramente, eu sei que não é. A minha intenção, na verdade, é que nós façamos aquilo que é do campo político. O campo criminal é o Poder Judiciário e a gente entende disso. Sobre qual justificativa você pediu a cassação do prefeito na campanha? Pretende pedir? É, eu acabei não comentando, até para ver se as pessoas vinham aqui, para a gente estar no debate aqui, mas para esclarecer para as pessoas, ele desde abril, ele não vem passando o repasse do do a décimo para a Câmara Municipal. Para que as pessoas entendam e que às vezes não façam nenhum pré-julgamento, eu vou citar a questão federal. O Ministério Público, o Poder Judiciário, a Câmara de Deputados e o Congresso Nacional, eles recebem obrigatoriamente os recursos que são pagos por nós. Só que esses recursos, eles não podem ir diretamente para o Ministério Público e assim sucessivamente. Todos os recursos, eles são encaminhados para o Poder Executivo. Ele tem a obrigação, para não se tornar tirando, de fazer os repasses até o dia 20 de cada mês. Sob pena de responder por crime de irresponsabilidade e também por infração político-administrativa. O município deve hoje para a Câmara Municipal 1 milhão e 300 mil reais. Agora, coincidentemente, depois que eu protocolei o meu pedido e com medo de ir para fazer as articulações necessárias, ele depositou hoje 595 mil, se eu não me engano, que o presidente levou ao nosso conhecimento, para tentar evitar aí qualquer coisa contra ele. Mas lá na Constituição, lá na lei que eu falo que é 201 barra 67, não coloca exceção não. Ou seja, se ele pagar ou se ele, depois que entrar a denúncia, ele pagar, já está resolvido, não. Até para impor ao Poder Executivo a sua obrigação.